E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Minitrucks na área novamente com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, tô trazendo um teste aqui com esse quadro avaliando miniaturas de carro. Muita gente me pede porque tem gente que não tem miniatura de caminhão, tem miniatura de carro. E queria participar desse quadro aí também. Então eu tô fazendo um subquadro aqui de teste avaliando miniaturas de carro. E ver se vocês vão curtir também. Chave que chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, inscreveu demais. Bora conferir os inscritos que mandaram suas miniaturas de carro no vídeo de hoje. Olha só que interessante, já começamos aqui com esse Fiat Tipo do Adiel Junior. Olha só que legal, isso aqui é raridade, hein, mano? Daycast, essa miniatura aqui toda customizada, prata, né, rebaixada. Que bacana, é um Fiat Tipo, mano. Esse quadro aqui vai ser legal, mano. Então, uma dica que eu daria aqui, bem diferente da dica pra miniatura de carro, né, mano? Você é louco, eu fico bugado aqui. Olha só que legal aqui, ó, o detalhezinho do acrílico aqui, mano. Do pisca, do farol. Igualzinho do Fiat Tipo mesmo. Um detalhe que eu faria, mano, pra dar uma caracterizada a mais no Tipo aqui, eu faria os detalhes preto aqui da janela, o colarinho da janela. E o espelho aqui em preto fosco, igual, é o originalzinho de verdade. Mas, claro, aqui é uma miniatura customizada, mas é uma dica aí, vai de gosto, né? Eu acho que ia ficar um pouquinho mais legal do que já tá. Mas tá aí, ó, o Fiat Tipo, ó, tem até interna ali, ó, mano, ó o painel. Isso aí é louco, mano, nem sabia que o Tipo já tinha o painel digital naquela época, velho. Nem lembrava, que legal. Tá aí o Tipo, ó, a primeira miniatura do vídeo. Olha só que legal essa miniatura aqui do D13 Projects. Isso aí é louco, aqui é uma fordona, né, mano? Grandona essa aqui de plástico. É uma miniatura bem legal de se mexer e se montar. Ela é gigante, tem um parceiro meu que tem aqui. É enorme essa miniatura, e pra botar uma roda nela aqui não é qualquer rodinha não, né? Isso aqui chega a ter um parafuso no meio, ó, de tão grande que é essa roda, velho. E ela tem som aqui, né? Tem seis falantes aqui atrás. Até queria montar uma miniatura em homenagem aos parceiros aí de Goiânia. Mas não consegui finalizar minha F250, mas olha só, ele tem a fordona aqui. Uma dica que eu daria na fordona aqui é fazer uns detalhes na maçaneta, espelho, né? Fazer pintado, farol, fazer detalhe de farol pintado, lanterna traseira. Ia ficar bem legal, né? Fazer um detalhezinho aqui, talvez colar ela adesivada, né? Só esses retoques por fora mesmo. Miniatura tá perfeita. E aqui tem um uninho também, ó. Ó o uninho lotado de som aí, velho. Você tá doido, mano? Aqui tem uns 69 aqui atrás, ó, e os falantes na parte de dentro. E ficou legal essa pintura aqui, um roxo perolizado. Não sei se é original do Uno ou se foi ele que pintou. Ficou bem bacana aí o uninho também, ó. Olha só que braba que ficou essa mini estrada de plástico aqui do Guaxinim. Essa fia de estrada de plástico aqui, ela é bem pequenininha. Não, não é tão pequenininha assim, mas ela é menor que aquela da Roma Brinquedos que a gente tá acostumado a montar. E eu achei que esse set de rodas que ele colocou ficou perfeito. Casou demais. Se eu tivesse uma estradinha assim, eu botaria esse set também, porque eu achei que combinou bastante essa roda aqui, mano. Ficou bem legal essas rodas. E ela tá cepada, né, mano? Lixadeira no chão aqui. Então, uma dica boa seria a mesma coisa da miniatura anterior, né? Fazer uns detalhes aí no espelho, colar o farol impresso, né? Fazer ele imprimido pra ficar um pouquinho mais realista. O detalhe da lanterna traseira também, colar o emblema da Fiat. E era isso, porque de resto eu acho que tá muito louca, mano. Cê é louco, mano. Bagulho de plástico assim pra deixar nesse naipe ficou muito top, véi. Cê tá doido. E aí, você já viu uma estradinha dessa de plástico? Pequenininha? Comenta aí embaixo. Agora temos um golzinho quadrado aqui, todo no 3D. Feito aí pelo parceiro Jefo. O Jefo Miniaturas aí, véi. Cê tá doido. O Jefo é veterano, hein? Tem mais de 10 anos aí de miniaturas também, igual eu. O cara aí tá... Ele só faz miniatura por encomenda, né? Ele tem esse golzinho quadrado que ele mandou aí pra tá analisando, né? Recentemente. Olha só que legal. Então, Jefo, a única coisa seria botar o vidrinho aqui, né? Da ventarola da porta. Eu acho que aqui dá pra deixar aberto, né? O vidrinho da ventarola aqui ficaria diferente um pouco. Talvez colocar o... O refletivo do espelho aqui pra ficar legal. Mas tá aí, ó. Tá bem montadinho, ó. Detalhe de lanterna, placa aqui. Cis vidra bem chatinho de colar, inclusive, né? Bah, é um... É uma paciência. Ó o parabriso aqui, ó. Ficou bem legal a moldura. Olha só a parte da frente aqui que legal. Esse aqui é o chinesinho, né? Acho que é. Mas, enfim. Tá aí, ó. Nas Orbital. Show de bola. Golzinho quadrado do Jefo. Pô, que da hora que tá esse quadro aqui de miniaturas, hein? Agora temos aqui uma Rosto Havan. Caravan do Luciano aqui. Legal que ficou essas rodas, né, mano? Pique umas rodas de ferro mesmo. Não sei se é 3D, se ele usou de outra miniatura, mas ficou bem legal aqui numa caravan. Ficou bem de quebrada mesmo, né? Olha só a caravan toda pretona aqui, véi. Cê tá doido, mano. Então, Luciano, uma dica. Não sei se é adesivo essa parte do SS, que eu nunca tive uma de plástico pra saber. Mas eu passaria um estilete na abertura das portas aqui, né? Pra fazer o risquinho aqui, né? Da divisão do adesivo aqui. Não ficar um adesivo inteiro aí, a porta soldada. Na parte da frente tá bem legal os detalhes de lanterna. Eu passaria uma caneta permanente preta no colarinho em volta da lanterna. Pra ficar um pouquinho mais destacado esse recorte de papel. Mas tá aí, ó. Legal, ó. Daria pra botar um emblemazinho da Chevrolet na grade. Mas é coisa de gosto. Aqui já é mais de gosto, né? Mas tá bem bacana, ó, mano. Cara avançona, véi. De quebrada mesmo. Uma roda de ferro aí, véi. Chave demais, véi. Tem até motor aí, véi. No! Ó o motorzão aí, mano. Cê tá doido, véi. Que top. Mais um golzinho quadrado. Dessa vez é um de plástico aqui do Pedro Vitorino. Olha só o tamanho das rodas aí. Uma aro 20 aí no gol, hein? Cê tá doido. Golzinho de plástico. Ficou bem legal, ó. Bem detalhadinho. Pique o meu aqui, né, mano? Detalhezinho. Só que a frente dele é diferente, né? É uma frente no 3D que ele colocou. Tava reparando, ó. Fez o detalhe embaixo da porta aqui. Não vai ter muita coisa pra tá dando de dica pra ele aqui, né? Inclusive tá aí, ó. Na frente do mercadinho aí, ó. Tiozinho deve tá olhando ali. Mas que que esses loucos inventam com essas miniaturas, esses carrinhos? Ficou brincando de carrinho no meio da rua, ó. Ele tá literalmente no meio da rua aqui na faixa amarela, né? Mas ficou bem legal aí, Pedro. Não tem muita dica pra dar, né? Talvez aqui no gol, mano. Como o farol na frente que ele é reto. Achar algum plástico transparente. E tentar colar na frente aqui, ó. E aí, ficar mais realista, né? Agora, que nem da minha Montana, que o vidro é torto. Ficar um pouquinho mais difícil de botar alguma coisa reta de transparente, né? Daí ia ficar legal também de botar no farol. Mas não tem muita dica pra tá dando, né? Já tá bem montadinho com os enquadradinhos, ó. De cria, fio. Cê tá doido. Se liga só que legal as miniaturas aqui do SBK My Toys. É o nome aí do perfil dele. Olha só que bacana. Ele tem aqui um Beetle azul, né? Com as rodas da Porsche. Ficou bem legal. Aqui tem uma Porsche azul, inclusive. Nossa, essa Porsche tá muito louca. Uma Lamborghini amarelona aqui também. Tem esse Beetle aqui também nas Orbital. Olha só que louco. E o pneu fininho, véi. Cê tá doido, mano. Esse Beetle ficou muito louco. Essa Porsche aqui, eu me apaixonei, véi. Olha só a altura dela. Mas roda bem no pique brasileiro mesmo, né? Cê tá doido, fio. Os puristas de Porsche ficam loucos vendo essa daqui. Ficou muito massa. Aí tem outro aqui. Esse aqui já é o Fusca, né? Modelo mais novo. Já não é o Beetle. Nossa, esse é muito top. 1 barra 18. Eu queria montar um desse, 1 barra 18, mano. É bem carinha essa miniatura, hein? Olha só. A Lamborghini aqui também. A Porsche de traseira. Cara, muito louca as miniaturas dele aí. Esse aqui tá mais pra exposição, né? Não tem muita dica pra tá dando, ó. E baixo pra caramba esse Fusca aqui, né, véi? Cê tá doido. Aqui o Beetle azul, inclusive. E o Fucão preto aqui, ó. Split Window. Esse aqui é igual aquele meu verde que eu tenho guardado. Tenho dó de mexer. Nossa, ficou muito louco esse Fuscão aqui, véi. Nossa, top demais. Parabéns aí pelas miniaturas. Tá mais por exposição. Momento de exposição aqui no vídeo. Não tem muita dica pra dar, né? Tem quase nada pra falar pra ele melhorar alguma coisa aqui. Tá bem legal, mano. Nossa, esse aqui ficou louco, mano. Parece um nardo. Finalizamos aí com o parceiro THZ Miniaturas. THZ aí que faz minhas miniaturas no 3D. Fez a minha Montana recentemente pintada, né? Ele domina nas pinturas. Olha o brilho que tá essa caravan dele aqui, ó. Ela é um... Tipo um verde, né? Não sei, mano. Tipo um verde metálico. Bem diferentona. Tá no borrachão aqui, ó, mano. Fazendo fumaça aqui pra trás, véi. Cê tá doido? Rodinha de ferro. Ficou bem louco essa caravan aqui. O motor, ó. Tudo feito no 3D. É tudo ele que modela no computador. Desenha isso daqui. Inclusive, ele vende essas peças, ó. Tá aqui o contato dele, inclusive, na tela. Ele cola isso daqui porque tem muita gente aí na internet que usa pra fazer coisa errada. As fotos das miniaturas, né? Mas tá aí, ó. Bem legal, mano. Nossa, cara. Avanzona de criança daqui também, ó. Louca demais. Uma dica, THZ. É só o principal aqui quando bate o olho que a gente vê que falta é os vidros, né? Colar os vidrinhos aí com um negócio transpalente. É legal. Tá igual cebolinha. Transparente e dá pra usar cola de plástico modelismo que ela não mancha. É uma diquinha boa aí. Nossa, mas ficou muito louca essa caravan. E é com ela que a gente vai finalizando o vídeo de hoje. Vídeo teste aí. Curtiram, mano? Acharam legal esse formato novo de vídeo avaliando miniaturas de carro? Comenta aí embaixo. Beleza? Se quiser participar, as regras estão aí na descrição também. Beleza? Tudo de bom, pessoal? É os guri. Tamo junto. Mais um vídeo. Segura! E aí, eu curso o mini-truque. Tesouro da favela.